Algumas palavrinhas são mágicas Que ajudam a gente a viver melhor Por favor, muito obrigada Com licença, tudo bem Pode passar Eu te amo, brinca comigo Como vai meu amigo? Aquele abraço Bom dia, boa tarde, boa noite Abença mãe, abença pai Bom dia, boa tarde, boa noite Viver assim é bom demais Essas palavrinhas mágicas Palavras mágicas são assim Tem o poder maior Que abracadabra e cinsalabim Assim, assim Essas palavrinhas mágicas Palavras mágicas são assim Tem o poder maior Que abracadabra e cinsalabim Algumas palavrinhas são mágicas Que ajudam a gente a viver melhor Por favor, muito obrigada Com licença, tudo bem Pode passar Eu te amo, brinca comigo Como vai meu amigo? Aquele abraço Bom dia, boa tarde, boa noite Abença mãe, abença pai Bom dia, boa tarde, boa noite Viver assim Viver assim é bom demais Essas palavrinhas mágicas Palavras mágicas são assim Tem o poder maior Que abracadabra e cinsalabim Assim, assim Essas palavrinhas mágicas Palavras mágicas são assim Tem o poder maior Tem o poder maior Que abracadabra e cinsalabim Se alguém quiser O nosso bem Muito obrigado Muito obrigado Se alguém quiser Pedir pra alguém Diz por favor, diz por favor, diz por favor Então é bom Então é bom acreditar A vida é bem melhor Se a gente tem o que Essas palavrinhas mágicas Palavras mágicas são assim Tem o poder maior Que abracadabra e cinsalabim Assim, assim Essas palavrinhas mágicas Palavras mágicas são assim Tem o poder maior Que abracadabra e cinsalabim Assim, assim A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe Nunca está contente Agora eu não vou cantar Quero ouvir vocês cantando Então caprichando, hein? A dona aranha subiu pela parede Já passou a chuva Já passou a chuva Ela é teimosa e desobediente Presta atenção A dona aranha vai descer Olha ela aí A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce Nunca está contente Um, dois, três índiozinhos Quatro, cinco, seis índiozinhos Sete, oito, nove índiozinhos Dez no pequeno bote Vem eu navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos índiozinhos Quase, quase, quase virou Um, dois, três índiozinhos Quatro, cinco, seis índiozinhos Sete, oito, nove índiozinhos Dez no pequeno bote Vem eu navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos índiozinhos Quase, quase, quase virou Um, dois, três índiozinhos Quatro, cinco, seis índiozinhos Sete, oito, nove índiozinhos Dez no pequeno bote Um, dois, três índiozinhos Quatro, cinco, seis índiozinhos Sete, oito, nove índiozinhos Dez no pequeno bote Vem eu navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos índiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou A, na, 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 na